Agora prepare-se para recuar no tempo em Santa Maria da Feira para assistir aos últimos, fomos assistir aos últimos preparativos da 17ª edição de mais uma viagem medieval. Vamos com a Sónia Silva. Estamos na Praça de Alcácer do Salve, no Ano da Graça de 1217. Mouros e cristãos estão a lutar pela conquista justamente desta praça tão importante. O cenário está montado, esta recriação chama-se a Reconquista e vai acontecer todos os dias aqui na Feira Medieval de Santa Maria da Feira. Vou falar com o cavaleiro Alex Barone. Muito boa tarde. É responsável, justamente um dos responsáveis pela missiva de Santa Maria, o grupo que faz toda esta encenação. Que momento histórico é este tão importante? Olá, boa tarde. O momento histórico que estamos aqui a retratar, estamos no ano de 1217, em que o Mosto de Cruzados veio a pedido do Soeiro Viegas, o Bispo de Lisboa, para Alcácer do Salve, para tentar recuperar este bastião ao Califado Almoda, que já cá estava desde o reinado de Dom Sanches. Por isso, este espetáculo, basicamente, está a recriar a Reconquista portuguesa do Alcácer do Salve, da Muralha. Muito bem. E daqui a pouco este espetáculo vai ser levado à cena, aqui neste espaço, justamente, a partir das 11, 11h30 da noite, mas todos os dias ele vai acontecer duas vezes. O que acontece é, da parte de tarde, temos também um espetáculo mais direcionado para as famílias, chamado A Centelha, que é aquilo que é o mote para o espetáculo da noite. São as caramuças, são as vendas, são as vivências entre os almohadas e os cristãos que aconteciam durante a tarde, e depois, durante a noite, fazemos realmente o confronto, que é a Reconquista. Muito obrigada, Alex Barone. A esta hora ainda estão os ensaios desta Feira Medieval em Santa Maria, mas daqui a pouco, por volta das 11h, logo à noite, mais das 11h, 11h30, começa, de facto, este primeiro dia da Feira Medieval. As associações locais são a essência de toda esta feira que vai estar aqui durante 11 dias. Boa tarde, Joaquim. Muito boa tarde. Justamente, de resto, esta iniciativa começou organizada pelas associações locais, através da Federação das Coletividades que as representa. Vários anos, algumas edições, as primeiras edições, sobretudo, foram organizadas exclusivamente pelo movimento da Associação do Feira Medieval. Tivemos um período em que estivemos a trabalhar imenso no capítulo da formação, preparando os nossos grupos, para hoje, termos 90% da animação feita justamente pelas associações. Exemplo disso é isto que acabamos de ver? É tudo. É, por exemplo, os espetáculos da animação âncora que vão se realizar no castelo, onde se conta todo o período da história que estamos a recriar e que é assegurado integralmente pelos nossos grupos locais, pelos nossos grupos de teatro. Muito obrigada, Joaquim Tavares, por estas informações. As associações que participam são associações locais. Cerca de 90% dos espetáculos são feitos justamente por essas associações. Daqui a pouco, vou-lhe fazer uma pergunta. Sabe quem era Chamoa Gomes? Chamoa Gomes foi, diz a história, amante de Dom Afonso Henriques. E ela, hoje, tantos séculos depois, dá o nome a uma bebida que vai ser feita pela primeira vez aqui nesta Feira Medieval, que vai ser também provada por quem quiser, ou melhor, por quem puder, porque é, dizem, a bebida do amor. Vamos falar dela daqui a pouco. Até já. Ficamos curiosos para saber que bebida é essa então. Até já.